Opa, aqui é o Colosi. Eu vou ensinar nesse vídeo como você faz para se tornar uma pessoa especial, na qual as outras pessoas vão fazer questão da tua presença. Elas vão querer te convidar para churrasco, aniversário, para almoçar, para jantar. Elas vão fazer questão de ter você por perto, porque você vai ser uma pessoa diferenciada. Eu vou ensinar nesse vídeo como você faz para se tornar essa pessoa especial. Para você conseguir fazer isso, você precisa desenvolver uma habilidade muito rara hoje nas pessoas, que é a habilidade de ouvir. As pessoas acreditam que se elas falarem mais durante uma conversa, se elas contarem histórias, piadas, elas vão ser as pessoas mais queridas. Mas elas estão enganadas. As pessoas mais queridas são aquelas que ouvem, são aquelas que estimulam as outras pessoas a falarem, principalmente falarem de si mesmas. Quando você faz perguntas para uma pessoa e estimula com que ela fale, as pessoas gostam de falar, elas gostam de falar das suas realizações, daquilo que elas fizeram. E quando elas falam, elas se sentem importantes. Então, se você quer ser a pessoa mais querida de um círculo social, você tem que estimular as pessoas a falarem e falarem de si mesmas. Quando você estiver conversando, você tem que fazer perguntas, silenciar a sua mente e apenas ouvir, ouvir com atenção, ter empatia, se colocar no lugar das pessoas. Quando ela sorrir, você sorrir junto. Quando ela colocar importância na sobrancelha, você coloca junto, porque você mostra que você está se importando com aquilo que ela está dizendo, que é interessante para você. Então, como é que você faz isso? Você tem que fazer perguntas abertas. Uma pergunta fechada é aquela pergunta que gera apenas uma resposta. Sim ou não? Se você perguntar assim para a pessoa, você está feliz hoje? Ela vai falar, sim ou não? Você gosta do seu trabalho? Sim ou não? Agora, uma pergunta aberta é, o que você mais gosta no seu trabalho? O que você gosta de fazer lá? E aí ela vai falar, olha, eu gosto de fazer isso. Nessa área aqui eu gosto mais, eu me divirto mais. E aí você estimulou a pessoa a falar. E você tem que ser inteligente para conseguir estimular a pessoa a falar de um assunto que ela goste. E aí você pergunta, olha, além do trabalho, o que você faz? Nas suas horas vagas, você tem um hobby? O que você gosta de fazer? E a hora que a pessoa falar, olha, poxa, eu gosto de assistir filme, ir no cinema. Aí você já mostra interesse. É mesmo? Poxa, que legal. E qual foi o último filme que você assistiu que você gostou? E vai estimulando a pessoa a falar. Enquanto ela fala, você mostra um interesse, um interesse genuíno no que ela está dizendo. Que aquilo é importante para você, você está ali ouvindo ela, você vai estimulando ela a falar. Você perguntar, olha, o que você já fez de importante na sua vida? Me conta aí o que você realizou. E as pessoas, elas gostam de falar daquilo que elas fizeram. E ela vai se enchendo, vai se enchendo. E depois ela vai ficar com o sentimento assim, poxa, como eu gosto dessa pessoa. Como essa pessoa é diferenciada. Porque você não ficou falando, falando, falando. As pessoas que falam demais, elas são entediantes. Sabe, as pessoas, elas querem estar com alguém que as ouve. Isso é a diferença. Isso são as pessoas, de fato, que fazem a diferença. Então, se você quer ser realmente essa pessoa querida, comece a desenvolver a habilidade de ouvir as outras pessoas. A fazer perguntas. Quem é que controla uma conversa? É aquela que fala ou aquela que ouve e faz perguntas? É a que ouve e faz perguntas. Porque quando você faz uma pergunta, você direciona para onde você quer a conversa. Se a pessoa está falando alguma coisa no meio da conversa, ela está contando uma história, que ela foi fazer uma viagem. E no meio da viagem, você pergunta assim. No meio da história, você pergunta assim. Poxa, e nesse lugar que você foi, o que tinha de interessante? Você direcionou a conversa. Então, para você se tornar essa pessoa especial, desenvolva essa habilidade de silenciar a sua mente, para você ouvir o que a pessoa está dizendo. Silenciar aquilo que você quer falar e começar a ouvir as pessoas. A estimular que elas falem de si mesmas, que elas contem as suas histórias e as suas realizações. E você vai ver que você vai se tornar uma pessoa especial e diferenciada. As pessoas vão fazer questão da sua presença. Então, essa é a minha dica. É uma dica muito importante para você que quer desenvolver influência, persuasão, que você quer ser uma pessoa que tem um carisma, uma pessoa que realmente é diferenciada nos seus círculos sociais. Desenvolva essa habilidade que você vai ver muito, muito resultado na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe um comentário, comenta aí o que você está achando, se você vem acompanhando os meus vídeos ou se esse é o primeiro vídeo que você assistiu. Deixe aí o seu comentário, fala aí se você está gostando ou não. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. São os seus comentários que me incentivam a continuar gravando esses vídeos, porque aí eu sei se eu estou acertando, se eu estou errando. Isso me motiva. Quando eu leio, eu fico muito feliz de ver um comentário de uma pessoa que está gostando. Isso me dá mais força para continuar gravando outros vídeos. E eu tenho também uma palestra online. Se você quer me ver ao vivo, ou presencialmente, ou pela internet, se você mora longe, se você mora na região de Campinas, você pode assistir uma palestra presencial comigo. Agora, ou se não, se você mora longe, na região de Campinas, São Paulo, ou se você mora longe, você pode assistir uma palestra online, estar ao vivo ali comigo, fazer perguntas. Nessa palestra eu ensino por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não. E dou uma ferramenta para elas mudarem tudo o que não está como elas gostariam em suas vidas. Ensino o que está fazendo com que elas tenham sucesso ou não tenham sucesso. Então, se você quer participar dessa palestra, eu vou deixar um link. Se você estiver no YouTube, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Ou se você estiver no Facebook, vai estar na descrição, aqui em cima. Vai ter um link para você se cadastrar nessa palestra online, para você participar e me ver ao vivo ali, para estar junto comigo. E eu vou te ensinar passos para você conseguir evoluir, para você ter sucesso, para você atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Então, se você gostou, deixe o seu comentário e compartilhe. Às vezes, alguma pessoa que estava, algum amigo seu vê esse vídeo, isso vai ajudar ele a evoluir também. Você vai estar contribuindo com a minha missão, que é ajudar pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Então, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreve para a minha palestra online. Desejo muito sucesso. Um forte abraço.